Música Infantil, só dentro de 10 anos de idade, eu sou 29 anos da cidade de Belo Horizonte, da academia, muito bem, da team, ARIQI ANTÓGRO! ARIQI ANTÓGRO! ARIQI ANTÓGRO! ARIQI ANTÓGRO! Essa é tudo edição Fua de latino! Estou cantando! Fua de latino! Fua de latino! Tô, 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 tô! 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 Tô, tô, tô! Tô, tô, tô! Tô, tô! Tô, tô!